Saque! O objetivo principal é assegurar o máximo de dinheiro possível. Vamos procurar. Alvos marcados no seu mapa nático. Inimigo descendo na área. De olho no céu. O alvo procurado caiu. MEA confirmada. Parabéns. Vamo ver quem é o procurado aqui. O que é o procurado? O que é? O que é? Vant R hostil no ar. Vant inimigo no ar. Contrata de procurado aceito. Se prepare para o confronto. Vant inimigo na área. Vant inimigo na área. Vant inimigo na área. Vant inimigo na área. Atenção, entrega de dinheiro chegando. Atenção, tem um escapão inimigo caçando vocês. Solicitando gol de registro. O contrato concluído, você sobreviveu. O contrato concluído, você perdeu o objetivo. Vamos ver quem é o procurado aqui. Atenção, te marcaram com um alvo procurado. Atenção... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Contrato concluído. Contrato concluído. Todos os cofres assegurados. Contrato marcado. A inteligência localizou contêineres com equipamentos valiosos. Asegure o que há lá dentro. Você abriu um cofre. Restam dois. Vante R hostil ativo. Vante inimigo na área. Você abriu dois cofres. Asegure o último. Tchau. 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 Vamos ver quem é o procurado aqui. Entendido. Vamos pegar esse contrato. Marcaram você como um alvo procurado. Se prepare. Contra a frente. Cumpra contratos para segurar o pagamento. O inimigo está tentando extrair. Intercept. Helicóptero de ataque inimigo na área. Derrube ele e recupere o dinheiro. Atando o inimigo. Atando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Se prepara por tantos, cinco segundos. Sobreviva para remobilizar colegas caídas. Mate para fazer isso mais rápido. Inimigos descendo na área. Jura no céu. Preciso de ajuda. Me acertaram. Tem reforços chegando na área. Vant-R aliado na área. Soldado inimigo chegando. Vamo lá. Eles mobilizaram o Vant-R. Vant-R aliado na área. Justa. Vant-R aliado na área. Sabe? Se доania. Vant-R aliado na área. Vant-R aliado em um esmerismo. Ex... Você está aqui. Veja. A luzétais aqui. Eu era. Minha. 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 Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Você pintou um alvo. Cá se movendo. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Sua equipe está na zona segura. Ataque a área de precisão inimigo. Se protege. Tem reforços chegando na área. Vanti-air hostil ativo. Eles vão agora. Estão ferida. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Estão levando um tiro aqui. Vanti-air. Estão levando em meio a gente. Ataque de morter hostil na área. Seu colega está remobilizando Muito bem Alvos da caçada identificados Elimine todos A gente interceptou a rede inimiga Ache as estações de transmissão deles e pegue em casa Eu preciso, se protege Ok, me ajuda Eu não vou deixar você morrer desse jeito Aguenta Alvos não é nada Estou indo Seu companheiro está de volta na luta Bom trabalho Vanti-R aliado online E aí 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 Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura Inimigo E aí Você ficou entre os 25 Muito bom Tem reforços chegando na área Fora porra Fora porra Me ajuda Rápido 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 Muito bem Tem reforços chegando na área Tem uma entrega de armamento aliada aqui O inimigo O inimigo O inimigo reassegurou a rede Acabou pra gente Vanti-Rápido 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 Ativo Vanti-Rápido Se prepara A janela de resurgência vai fechar Indo pra lá A janela de resurgência vai fechar A janela de resurgência vai fechar A janela de resurgência vai fechar Alvos da caçada identificados Preciso de munição de médio Inimigo descendo na área De olho no céu Reconhecimento aliado online A janela de resurgência vai fechar A janela de resurgência vai fechar A janela de resurgência vai fechar Você era um dos 25 restantes. Perdemos essa, mas voltaremos melhor para a próxima. Caixas de suprimentos reabastecidas. E o que você está fazendo? 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 No ar. Tudo pra mim é marcação. Fante inimigo no ar. 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 Sua equipe está na zona segura. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Estão atirando em mim! A toque de voceiro aliado a caminho. Soldado inimigo chegando. Granada de confusão! O inimigo perdeu seu rastro. Está seguro. O inimigo está no ar. Van de inimigo atirando. Van de inimigo no ar. O inimigo está no trabalho. Estamos detectando uma vulnerabilidade sem diminuir. Atenção de transmissão e assegure a inteligência antes que seja tarde. Tem reforços chegando na área. Van de inimigo na área. Ataque de voceiro inimigo a caminho. Movimento inimigo avistado. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Liberando munição aqui. Van de inimigo no ar. Van de inimigo no ar. Van de inimigo na área. Van de inimigo val. Jogando bombas! Jogando granadas! Jogando bombas! Jogando bombas! Jogando bombas! Jogando bombas! Jogando bombas! Inimigo descendo na área! De olho no céu! Sua equipe entrou na zona segura. Preciso de médio calibre. Seu companheiro está de volta à luta. Bom trabalho. Vante inimigo ativo. Vante inimigo na área. Vante inimigo no ar. Vante R hostil ativo. Vante inimigo no ar. O inimigo ativo no ar. Acabou pra gente. Tem reforço. A liquidação está ativa. Os preços da estação de compra foram ajustados. Lua abaixo. Tempo de revolução acelerado. Vante inimigo ativo. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Nosso ataque de morteiro está a caminho. Movimento. Doendo pra lá. Tem movimento. Inimigo descendo na A.O. Atenção. Os filmes e inimigos estão mastriando. Uma loga de resurgência quase acabando. Faz valer a pena. Forças inimigas avançando. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Gaste movimento. Sua equipe está dentro da zona. Só faltam 20 minutos. Continuem assim. Caralho! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Levanta o tiro! Tira 25 restantes. Eles caíram em cima. Mas a gente vai acertar as contas. Resurgência desativada. Agora é tudo ou nada. Entendo o mastato!